Bom sábado! Bom sábado! Legal, garotas e garoto de Jesus. Vamos então iniciar o nosso culto de pôr do sol com o hino sugerido pela Sirlene. O Filho do Santo de Michelle Emanuele. Essa música é muito bonita, eu gosto dela. Tá bom? Então vamos lá cantar com bastante alegria porque o sábado finalmente chegou. Aliás, tá chegando rápido e a gente fica feliz. Mas é verdade que o intervalo tem sido muito rápido, não é? Os tempos têm sido rápidos e a gente precisa ser rápido senão parece que não dá conta, não é? Vamos lá então. Isso realmente é uma bênção. Vamos lá, vamos cantar com todo entusiasmo e bastante alegria. Essa música é muito bonita. É um clamor pelo Espírito Santo e que essa seja uma realidade em nossas vidas. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Eu sei que nada sou bem, sondas o meu coração e a Tua proteção na minha vida. Eu sei que nada sou bem, sondas o meu coração. Eu sei que nada sou bem, sondas o meu coração e a Tua proteção na minha vida. Entrego minha vida só pra te servir. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a Tua presença não posso viver. Renuncio meu coração e fé. Renuncio meu coração e a Tua. Sobre a Tua tona de mim, sondas o teu coração e a Tua proteção na minha vida. Pai, eu sei que nada sou bem e a Tua proteção na minha vida. Eu sei que nada sou bem, sondas o teu coração e a Tua, mas eu sei que nada sou bem, sondas o meu coração. Cura-me, restaura Com águas vivas do teu altar Sou fraco tão pequeno Mas aos teus pés me rendo Cria em mim um novo coração Espírito Santo Estou aqui Entrego a minha vida Só pra te servir Sem a tua presença Não posso viver Renuncio o meu eu Já não vivo mais eu Cristo vive em mim Eu sei que provações vou enfrentar E pelo deserto Terei que passar Abre os meus ouvidos Pois quero te escutar Cumpre em mim Cumpre em mim Senhor O teu querer Espírito Santo Cumpre em mim Senhor Estou aqui Cumpre em mim Cristo vive em mim Cumpre em mim Amém Amém Que essa seja uma realidade Qualidade na nossa vida Não apenas uma música linda Que a gente cantou Não é Muito bem as queridas pessoas Alguém tem Gostaria de falar mais Gostaria de falar mais uma música Que a gente possa cantar juntos Alguém tem mais alguma escolha Não Não Nem você Davi Eu quero aquele lá Que tempo já faz Tá certo Então vamos lá Já escolheu? Já sabe o número? Sim Pera um pouquinho só Aquele que é um negócio aqui Então vamos lá Animator Desactivei A partagem De câmera Participou Ah 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 Bom Então a gente vai seguir Pera Encontra aí o defeito Problema Encontrou? Não Sim? Não? Eu bloqueei o Pera um pouquinho só Ó Então a gente vai seguindo Tá Enquanto isso você vai estudando aí Então nós vamos orar E hoje eu vou pedir uma voluntária Uma pessoa voluntária Eu não vou apontar Alguém gostaria de orar Pra gente começar? Levanta o dedo A Sirlene Muito bem Então vamos lá A Sirlene vai orar Pra gente começar Oremos Pai Santo Deus bondoso É Não há coisa mais linda na semana do que receber o sábado e entregar a semana Amém E estar com essa certeza que tu estás cuidando de nós como tu tens cuidado e que o Senhor é merecedor de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e por isso estamos aqui ó Deus entre irmãos e família reconhecendo que há um Criador no céu, um Deus salvador, um Deus que... É Faz tudo o impossível para nos manter perto dele e somos muitos gratos Senhor pro esse amor tão imenso que não podemos nem imaginar nenhum fragmento desse amor mas nós o recebemos, Senhor nós queremos esse amor que ele possa fazer parte do nosso viver e que a nossa vida possa, Senhor falar desse amor que possamos respirar esse amor cantar esse amor, porque ele é eterno e ele abrange toda a criação que tu planejaste Senhor, toda a glória toda a vida flui desse amor e muito obrigada, Senhor, por essa ocasião de estarmos aqui reunidos nos concedo teu santo espírito para que possamos compartilhar, aprender da tua palavra um pouquinho mais neste momento tão lindo e rogamos, Senhor, perdão pelos nossos pecados Cristo veio, ele andou aqui e não foi em vão, Senhor, todo o sacrifício dele não foi em vão, mas entregamos a nossa vida a ele, entregamos os nossos queridos a ele, Senhor, muito obrigada por esse amor eterno e em nome dele, hoje e sempre que te rogamos, amém amém, amém amém, amém amém, louvado seja Deus, obrigada e aí, queridona Silvanilda, dá pra gente coisa linda sim Seja bem-vindo Boa noite Obrigada Boa noite Muito bem Há duas semanas atrás eu dei umas partezinhas para algumas e eu lembro que a Cleusa ficou de ler pra nós os versinhos lá E aí, Cleusa, tá de pé? Você precisa ativar o seu microfone, minha querida Osmanida entrando E agora? Perfeito Então É agora? É agora Oi, Osmani Seja bem-vinda Ah, ela ainda não tá nos ouvindo Queridas Essa garota Deixa ela entrar que aí eu vou apresentar ela pra vocês Tá bom? Falta só ela conectar o áudio Ela é uma colombiana Amiga da Tamires Oi, Osmani Está nos ouvindo, querida? Ela tá no bus Seja bem-vinda Seja bem-vinda Vou apresentar você pra essa galera do bem aqui que você está Tudo bem? Se unindo Se unindo Legal, legal A gente tá te ouvindo Apesar de Ali A imagem agora tá boa Muito bem Eu vou apresentar você pra essas garotas lindas Tá bom? É a Osmani Bom Ela é amiga da Tamires A Tamires tem um dom Falo pra Tamires Ela tem um dom de fazer boas amizades E ela convida essas amigas pra vir à igreja E elas vêm E a Osmani é uma delas Tá certo? E a gente começou a estudar a Bíblia juntos semana passada E se Deus quiser vamos continuar E ela tá muito feliz Tá muito animada E isso é muito bom Então, orem pela Osmani E as decisões boas que ela tá tomando na vida dela Tá bom? Osmani, minha querida A Cleusa A de verde está aqui na nossa telinha Vai ler uns versinhos da Bíblia e falar pra nós o que ela aprendeu dele Tá bom? Então, vamos lá, Cleusa Então, eu os dois versículos que eu escolhi eu não sei se já foram falados sobre eles porque eu faltei alguns 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 dias eu não eu não participei então eu não sei se já falaram mas é bom que a gente aprende mais, né? É verdade Então um dos versos que eu escolhi foi Lucas está em Lucas 11 13 Quem quiser acompanhar Lucas 11 13 que fala sobre o Espírito Santo Posso ler? Todo mundo já encontrou? Então se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir Uau! Que verso maravilhoso lindo esse verso e assim o que eu entendi que Deus nos deu o melhor presente que ele poderia dar que é o Espírito Santo porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos nada porque tudo que está em nós é trato de imunista graças a Deus que ele nos deu o Espírito Santo porque é ele que faz a obra tudo que vem de bom de cada um de nós é o Espírito Santo que está trabalhando é ele que 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 através de nós mostra essas boas obras que nós fazemos se não tivermos o Espírito Santo é nada 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 do que fizer é é bom e o outro versículo que eu que eu escolhi é mais outros versículos que eu escolhi eram dois né mas eu escolhi dois três pode ser está em João 16 oh não João 14 versículo 16 e 17 e depois o 26 João 14 versículo 16 e 17 já eu posso ler? pode o Espírito da o Espírito da verdade é 16 e eu pedirei ao pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre o Espírito da verdade então o Espírito Santo é o que eu aprendi desse verso também e no verso 26 mas o conselheiro o Espírito Santo que o pai enviará em meu nome ensinará a vocês todas essas coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse de tudo que eu disse então como Deus deu esse presente coloque no silêncio no mudo por favor ai perdão perdão é que eu perdi o controle aqui do 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 pode pode falar continue então esse presente que Deus nos deu o Espírito Santo ele como a Lloyd falou duas semanas atrás que Deus ele conhece o fim desde um princípio então ele sabia que nós para sobrevivermos nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida e ele nos deu esse presente maravilhoso e esse presente que é o Espírito Santo ele é o nosso conselheiro o nosso ajudador e o nosso consolador é ele quem nos convence do pecado é ele que nos ajuda a continuar nessa luta nessa caminhada para a canaã celestial e é ele que está conosco nas nossas dores nas nossas lutas nos consolando e nos ajudando e a única coisa que nós precisamos fazer é estarmos ligados a ele pedindo constantemente que ele esteja ao nosso lado esteja conosco e assim iremos ser abençoados e vamos fazer coisas boas através do Espírito Santo e precisamos dele constantemente em nossa vida para prosseguirmos nessa nova caminhada para também levar o evangelho a palavra e anunciar a vinda de Jesus a todas as pessoas se alguém tiver alguma coisa mais para comentar é isso alguém gostaria de comentar alguma coisa pode abrir seu microfone Osmani também se quiser comentar alguma coisa Osmani abre seu microfone e fale eu já consigo colocar o hino que eu estava querendo ok então guarda aí põe na agulha muito bem eu achei muito legal olha como é bom a gente dividir para todo mundo comentar buscar versos sobre o Espírito Santo a gente aprendeu bastante com a Lloyd há duas semanas agora eu não estive semana passada mas hoje estou aprendendo com a Cleusa e com a Sirlene também e com a Sirlene também verdade está faltando a Aé Silvanil da Marlise mas a gente a Marlise também a Marlise também já falou a Marlise falou verdade e a gente vai colocar quem não falou ainda na linha bom mas olha isso que a Cleusa nos trouxe à memória de novo é muito bom a gente lembrar que Deus nos ama tanto não é como a Sirlene falou na oração dela Deus nos dá as melhores coisas isso me fez lembrar de uma história que o Stefan uma vez na época da Copa que tinha aqueles mini craques e aí nós com muito sacrifício compramos uns mini craques para o Stefan fomos conseguindo acho que tinha que colecionar alguma coisa para ganhar completar a seleção e aí fomos lá e o Romário era o mini craque do momento difícil de conseguir a dificuldade quem conseguia um Romário nossa se sentia e o Stefan conseguiu um Romário ficou tão feliz e aí então muito grato ao papai por ter ajudado ele a conseguir o Romário mas um dia a gente naquela época nós tínhamos uma pequena marcenaria e aí então a gente estava ali e o Stefan estava brincando ali a porta era uma porta de alumínio aquelas que enrolam estava aberta e a gente estava ali trabalhando e o Stefan estava ali brincando e de repente passou um menino na rua e o menino então viu ali o Stefan com aqueles mini craques aí falou assim para o Stefan oh menino você pode me dar esse apontou justo para o Romário não, você pode me dar um é, você pode me dar um aí o Stefan olhou para os mini craques dele coração ali apertado ele pegou justo o Romário e deu para o menino quem ficou bravo imagine o senhor Davi Stefan como que você faz uma coisa dessas não sei o que tanto sacrifício ele é o mais difícil ele é o mais difícil é o mais difícil é o mais difícil aí o Stefan muito triste assim emocionado na verdade por ele ter né dado aquele mas ele olha a resposta que ele deu para o Davi para o pai você não me ensinou que eu tenho que dar o melhor então eu dei o melhor entende então queridos a gente não ensina isso então a gente tem que realmente praticar isso e eu fico feliz porque a gente aprende uns com os outros não é? a gente aprende acabamos de eu acabei de rememorar essa história graças ao que a Cleusa falou né que Deus nos dá o melhor Deus nos deu o seu filho dá agora o Espírito Santo e falou que não vai negar para quem quiser o Espírito Santo é só pedir e eu tenho certeza que o Espírito Santo está conosco eu não tenho dúvidas disso entende? então nós temos o Espírito Santo conosco mas ele virá mais muito mais forte não é muito mais vai nos dar mais audácia coragem de pregar o Evangelho de falar de Jesus nos tirar o medo nos tirar a timidez entende? e isso é maravilhoso então queridos realmente o mundo não faz ideia do poder que é e que e que nós teremos se tão somente pedirmos o Espírito Santo maravilhoso né então queridos e aquele versinho 17 Cleusa o mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem nem conhecer mas vocês não é a Cleusa a Lloyd não é a Cleusa a Lloyd a Sirlene a Marlise a Silvanilda o Davi a Osmani a Tamires que tá ali entrando a Tereza que também entrou gente nós e as pessoas que vão nos ouvir depois não é graças a Deus a gente tem bastante pessoas que nos ouvem temos a Deise que nos ouve toda sexta-feira Deise feliz sábado pra você gente vocês nós que o conhecemos ele está conosco e viverá em nós é isso que o verso 17 fala então queridos louvado seja Deus pela presença dele em nossas vidas através do Espírito Santo e isso é maravilhoso bom falei bastante quem mais quer falar eu queria colocar esse hino pra nós meditarmos muito nessa letra esse hino tem uma uma letra maravilhosa dá um tempinho aí dá um tempinho aí alguém vai falar alguma coisa não a madame entrou lá já se toda calorosa tá calor no Brasil tô fazendo comida eba bon apetite é não hein amanhã vamos lá vamos lá olha então nós vamos cantar depois a gente volta a falar mais um pouquinho sobre o Espírito Santo vamos cantar que tempo já faz que a gente não fala com Deus não é então vamos aproveitar e falar com ele já hoje agora daqui a pouco não é nesse momento que a gente tá aqui conversando porque ele quer fazer parte da nossa vida então vamos cantar com bastante alegria que tempo já faz que falaste com Deus contando os segredos da alma que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-me a voz que tempo já faz que não andas com Deus deixando-me a tua vida teu amigo quer ser quer dar-te poder tu precisas sentir seu amor que tempo já faz que ajoelhaste e alças que oraste ao teu Deus lá do céu que tempo já faz que o teu coração se apega aos pecados teus que tempo já faz que não falas de Deus pregando a mensagem do Mestre meu amigo quer ser verdade amém implantar seu amor em teu ser muito bem eu gostaria de ler aqui um trechinho desse livro A Revolução do Espírito fala assim enquanto o Espírito Santo fala por meio da palavra de Deus o falso profeta o faz por sinais e pelo uso do sobrenatural o Espírito de Deus não é uma máquina cósmica de vender fornecendo mecanicamente poder ou bênçãos se tão somente inserirmos uma quantidade suficiente de moedas de fé aqueles que só confiam em Deus se puderem ver sinais e maravilhas não confiam em uma pessoa mas em um poder ou sensação não andam pela fé pois a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo a fé não vem por milagres portanto aqueles que tratam o Espírito Santo como uma energia a ser acionada quando dá vontade em lugar de uma pessoa a quem responder pela entrega da vontade própria serão enganados escolhendo um Deus de sua própria feitura em vez de o Deus da Bíblia esse Deus feito por nós mesmos nos levará por fim ao desapontamento e à incredulidade por termos sido enganados queridos esse trecho então nos deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa e quando nós tratamos o Espírito Santo como uma pessoa nós vamos entender que ele é alguém com quem podemos trocar mútua convivência não é? ele não é simplesmente um poder como diz aqui um mecanismo que a gente vai lá coloca umas moedinhas e recebe quanto a gente quer quanto a gente pode pagar vamos dizer assim e simplesmente obter dele o que a gente quer se isso fosse se o Espírito Santo fosse movido dessa forma ele não seria uma pessoa ele seria um mecanismo ele seria uma energia simplesmente não é como disse aqui uma sensação talvez mas nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa assim como nós aqui estamos reunidos como pessoas estamos falando estamos trocando ideias é assim que o Espírito Santo é ele é uma pessoa que fala conosco que fala na nossa mente que nos ajuda a entender e discernir entre o certo e o errado que nos conduz ao caminho certo não é? porque é é esse o ideal dele que nós hajamos bem trilhemos um caminho de bênção de verdade de vitória de alegria de coisas boas não é? porque de Deus vem coisas boas portanto não nos esqueçamos então dessa pessoa maravilhosa que está conosco porque é o nosso consolador tudo que a gente precisar falar com ele ele vai nos ouvir ele vai nos ajudar tá ok? e se a gente e se faz muito tempo que a gente não anda falando com ele vamos lembrar desse hino da letra desse hino aí e vamos tratar de fazer amizade com ele agora andar assim com ele bem juntinho com ele não é? todos os dias todos os momentos tá bom? gente linda a hora avança e nós vamos então é vamos fazer mais uma oração não é? vamos aproveitar a hora pela nossa igreja pelos departamentos e não só a nossa igreja aqui da Suíça nós estamos deixa eu ver com a Jacira lá no Brasil tem a Tereza aqui Tereza você não quer se apresentar pra nós? mostrar você pra nós? um pouquinho? bom fica à vontade tá bom? nós vamos prosseguir então vamos fazer uma oração e orar pela igreja de forma mundial não é? porque quando a mensagem for pregada a todo mundo Jesus volta e eu não vejo a hora disso acontecer não é? então vamos orar quem gostaria de orar hoje eu tô pedindo voluntárias levanta o dedinho aí alguma voluntária alguma pessoa voluntária alguém 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 eu oro beleza Davi então ora papai do céu muito obrigado nosso Deus por mais uma semana que o Senhor nos concedesse muito obrigado Senhor Jesus por essa semana foi um pouco curta mas extremamente trabalhosa queremos te louvar por tudo isto muito obrigado Senhor Jesus porque o sábado chegou nós podemos agora descansar colocar todos nossos afazeres de lado e meditar apenas nas coisas do alto que o Senhor possa estar conosco que o Senhor possa derramar as bênçãos que estão reservadas para esse dia prometidas lá na criação muito obrigado Senhor Jesus pelas pessoas que estão aqui pelo teu Santo Espírito que está à nossa disposição que o Senhor possa estar conosco nos usando nos derramando o Espírito Santo para que nós possamos sermos aí pequenos Cristos possamos testemunhar aonde quer que nós estejamos que as pessoas possam ver Cristo em nós através de nossas atitudes nosso modo de falar obrigado Senhor por tudo que rogamos em nome de Jesus amém Senhor amém amém muito bem queridas pessoas vamos aproveitar então fazer nossos pedidos de oração e agradecimento nós não temos muito tempo então infelizmente estamos com onze pessoas conectadas louvado seja a Deus por isso então nós vamos ser sucintos nos nossos pedidos e agradecimentos tá bom e eu vou dizendo aqui a ordem e aí nós vamos fazendo na minha tela o primeiro é o Davi eu quero agradecer como eu disse pela semana pelo trabalho pelos meus filhos o Estefam semana passada terminou uma semana de oração na universidade lá no Unaspe engenheiro coelho era o único São Paulo São Paulo era o único campos que estava faltando para ele fazer e Deus abençoa ele bastante e também pela Thalita eles estão receber um chamado para ir para o Mississipe a princípio era para o Alabama agora parece que está passando por Mississipe e algumas coisinhas tem que ser decidido ainda mas eles estão bem apreensivos com todas essas mudanças e nós vemos Deus conduzindo todas as coisas é muito amém amém e estamos felizes também por tudo quero agradecer também pela minha esposa por tudo que a gente tem que Deus tem sido muito bom para a gente amém amém muito bem próxima aqui na minha telinha é a Cleusa Tom tá ótimo tá bom quero agradecer pela semana pelas bênçãos pelo trabalho aliás essa semana eu não trabalhei muito com férias agradeço porque já posso falar já não está doendo mais a cirurgia já está bem cicatrizada amém agradeço a Deus pela família por todas as bênçãos todas as providências que ele tem nos concedido e peço que vocês orem para que Deus possa abençoar cada um dos meus irmãos todos que nasceram todos nasceram na igreja praticamente todos estão afastados só está eu e a eu a Silvânia e uma outra irmã minha no Brasil que está assim mais firme os outros a maioria saíram e eu quero pedir por eles por meus irmãos cunhados sobrinhos e pela saúde da minha medicina obrigada saúde de quem da minha mãe ok tá certo e o nome dela Maria Selma Maria Selma muito bem ok vamos passando aqui para a Sirlene vá lá eu agradeço a Deus pela semana pelos estudos dessa semana sobretudo a lição que foi muito profunda me tocou muito e eu sei que tem sido será também uma bênção para todos nós e meu pedido é pelo retiro que vai acontecer no próximo final de semana que as participações possam que todos possam ir participar e compartilhar do amor de Deus e saímos de lá com boas experiências com boas perspectivas espirituais de pregação do evangelho de espalhar mensagem essa é a nossa missão até o fim de agora em diante deverá ser tomada de maneira bem séria por todos nós que o Espírito Santo possa nos conduzir para mais e mais para essa verdade e e também gostaria de pedir pela família da Patrícia e o Ed que estão lá no Brasil especialmente pelo pai dele que está muito doente e precisando de muitas de orações nossas orações e que Deus esteja com essa família os meninos ficam só falando mamãe quando a gente quer voltar para casa então mas que Deus os fortaleça que eles estejam em paz e seguros que Deus está cuidando de tudo como sempre cuidou até agora amém amém obrigada ok minha querida a próxima que é a Silvanilda ainda estamos sem som agora obrigada boa noite eu quero agradecer a Deus também pela semana por ter cuidado de tudo né até aqui ele tendo sustentado e também eu quero pedir pelo meu sobrinho que sofreu um acidente de moto que eu já falei a semana passada e ele já fez duas cirurgias e vai ter que fazer mais duas de reconstituição na perna dele e tem um buraco que ainda está aberto que eles não conseguiram fechar e aonde o acidente foi mais grave que ele perdeu a carne da perna e a pele também então está apodrecendo e ele tem que fazer uma cirurgia bem rápido mas como ele é magrinho ele não tem carne não tem aonde tirar ainda para poder colocar e eles estão tentando engordar ele um pouquinho para poder fazer isso e vamos ver o que vai dar que Deus esteja no controle se a vantagem de ser gordinho pois é se fosse eu eu tinha sobrando mas eu tenho eu creio que Deus está no controle de tudo e já agradeço muito pela vida dele amém verdade como ele chama? Silvio Silvio Jesus ok Silvio Jesus muito bem e vamos é tudo minha querida? sim obrigado então e vamos orar para o departamento que a Silvanilda cuida não é? é verdade que é a Adra que é um departamento tete a tete com pessoas carentes e então oremos ela tem empenhado um papel brilhante Deus tem confiado a ela e ela tem dado conta do recado amém e louvado seja Deus por isso e a gente se junta a ela com muita alegria não é? amém e eu também quero muito desculpe eu quero muito agradecer a igreja porque através dos dons que a igreja oferece eu posso estar fazendo esse trabalho amém e eu agradeço muito a Deus que Deus continue abençoando a vida de cada um que que dê essas ofertas né? que esse trabalho possa ser realizado amém pois é e a Sirlene também lidera um dos departamentos da nossa igreja que é o Ministério da Mulher e também tem feito aí um trabalho muito legal porque liderar mulheres lindas é um privilégio né Sirlene? é uma bênção e o povo de Deus como diz o Daniel Luiz que é bonito é cheiroso tem os cabelos bonitos então louvado seja Deus por isso não é? legal legal oremos então por esse departamento gente linda bom vamos continuar aqui e a próxima da minha telinha é a Osmani e aí minha queridinha abra seu microfone e faça seu pedido de oração se você tiver algum agradecimento diga ai o que passou? a gente está te ouvindo e te vendo também é tudo certo eu não estou vendo eu não estou vendo vocês eu coloquei você em evidência boa noite para todos obrigada por me convidar pelo convite espero me entenda no português eu quero agradecer a Deus por minha vida por a vida de todos nós quero agradecer a Deus por minha família por meus trabalhos quero agradecer a Deus por por me perdoar por por meio de seu filho quero agradecer a Deus por colocar a família na minha vida amém amém agradeço a Deus por conhecer vocês também amém 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 querida e quero pedir a Deus a vocês também oração por minha família por mim certo meu filho minha mãe estou pedindo muito para Deus guiar a minha mãe dar a sabedoria para ela também receber a Deus no seu coração e e já peço também para Deus sabedoria e que por meio do Espírito Santo ele faça a sua vontade amém amém osmã isso é tudo que Deus quer que a gente se entregue não é e o mais ele fará louvado seja Deus por isso amém é tudo minha querida tudo obrigada Deus abençoe então a próxima minha telinha é a Tamires diga aí Tamires a garota do dom dos convites hein falei você já Tamires eu agradeço a Deus por por eu estar aqui agradeço a Deus pela vida pela saúde por tudo por minha família estar bem pela Osmãe estar aqui por eu ter sacado no coração dela ela estar aqui comigo eu falo pra ela que ela é uma irmã que Deus eu agradeço muito a Deus por ter colocado ela na minha vida também porque é muito a gente é alguém assim e eu peço que vocês orem por minha família eu tenho a minha sobrinha mais velha tá com alguns problemas alguns problemas psicológicos alguns problemas na escola que Deus possa tomar conta dela né porque ela é tão pequena mas ela já passou por tanta coisa o pai dela foi dado como desaparecido já tem agora a mãe dela vai ter que oficializar isso então ela sabe pode ser que isso esteja machucando muito ela eu penso porque ela já tem 11 anos ela já sabe então não saber se o pai tá vivo se o pai tá morto isso deve tá acabando com ela por dentro então que Deus possa tomar conta o nome dela é Heloísa tomar conta da minha sobrinha porque ela é muito pequena pra passar por isso né e que Deus tome conta da minha família no geral das minhas irmãs todas né que Deus tome conta dos meus sobrinhos porque a minha cidade lá cruzeira é muito violenta e que Deus tome conta de nós também aqui dos nossos trabalhos de tudo e nos dê saúde amém verdade nunca nos deixe faltar teto e é só amém amém muito bem é isso aí vamos continuar próxima aqui da minha telinha é a Loide boa noite a todos eu só agradecer mesmo agradeço a Deus a tudo que ele fez né pela minha família todos estão bem graças a Deus já saíram de todo o mal que tinha a Tiffany já deixou a muleta tá fazendo fisioterapia tá andando bem graças a Deus amém a irmã Cleusa me pediu pra orar pro filho dela o Ronaldo disse que tem três dias que ele não dorme ele tá com insônia ele tá trabalhando e não tá conseguindo mais ficar em pé e não consegue dormir de jeito nenhum então ela tá pedindo oração eu queria pôr no grupo também pra que orasse pro Ronaldo tá bom nossa minha querida muito obrigada muito obrigada amém 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 muito bem continuando aqui vamos pra madame cadê a madame sumiu do cenário só deixou lá no cenário alô apareceu o povo quer saber qual o cardápio de amanhã verdade ultimamente eu não faço nada de novo arroz arroz eu fiz um monte de coiseira cozinha orgute batata eba eba mas diz aí madame tem algum pedido de oração algum agradecimento eu não sei se eu já tive com você bom no pôr do sol sei que não mas eu eu quero agradecer de uma maneira muito especial porque é no sábado depois de muitos anos muitos anos que eu que eu quis voltar no lugar onde eu como eu disse andava como ovelha errante há muitos anos eu quis voltar lá e sábado retrasado na campanha do impacto esperança eu tive lá naquela região do jardim colorado e foi uma bênção sabe eu não eu não reencontrei os meus antigos amigos porque infelizmente todos morreram inclusive o que eu mais queria encontrar tinha morrido na sexta-feira e eu cheguei lá e isso me deixou meio assim muito assim sabe com muitas coisas interrogações na cabeça porque durante todo esse período que eu tive assim aí eu falei quando eu voltar no Brasil eu quero rever esse pessoal quero tentar encontrar esses amigos porque quase 20 anos né na verdade lá já foi praticamente 40 anos que eu nunca mais fui então eu fui nesse sábado não reencontrei esses amigos que eu queria mas reencontrei algumas pessoas da família e pude deixar o livro e fora essa experiência tive uma experiência muito interessante também entregando os livros lá naquela região uma das experiências que a gente teve até estava eu e o Elias a gente estava passando por um campo de futebol e tinha um treinador com várias crianças umas 20 crianças e fora as pessoas que estavam assistindo lá de fora e a gente entrou na verdade o Elias entrou lá e o treinador muito gentil parou o treino reuniu todas as crianças fez uma roda assim no meio do campo a gente orou entregou os livros quando a gente saiu teve ainda pessoas que foram atrás da gente para pedir o livro sabe jovens que a gente assim assim que a gente estava viciado sabe que a gente pôde falar com eles orar eles agradeciam choravam abraçavam a gente uma coisa assim muito incrível e eu constatar assim a gente fez vários locais e o que eu pude constatar é que a Seara realmente está madura tá amém 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 e os seis feiros são muito poucos porque na igreja pelo menos da igreja que a gente partiu que foi de Jardim Colorado se tivesse dez pessoas adultas era muito era muito tinha ali se fosse exagerando tinha os desbravadores tinha os aventureiros que estavam ali em um número bem maior bem mais representativo mas mesmo tinham muito poucos e eu quando eu saí eu saí com poucos livros que o meu objetivo era ir naquele local ali onde eu tive que por fim das contas não encontrei fui encontrar já estava quase anoitecendo mas assim foi uma experiência muito muito boa e que eu agradeço imensamente a Deus e o meu pedido é por ter participado desse momento por ter reencontrado algumas pessoas e como eu disse eu não entendi porque um dia antes por conta de um dia sabe eu não encontrei esse grande amigo que é uma pessoa muito 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 incrível e que eu gostaria imensamente de ter encontrado bom e a minha interrogação na verdade as minhas questões é é é por que que a gente deixa tanto tempo passar por que que a gente perde tanto tempo enfim sabe enquanto isso as coisas estão acontecendo o mundo está sendo cada dia mais sacudido como a gente tem visto por aí as notícias a igreja parece que ainda não está ainda exatamente no ponto que precisa estar para que Deus possa operar através de nós porque tem gente tem muita gente seja onde for eu sei que tem muita gente também sedenta desejando buscando querendo e a gente é só é só sair é só sair que Deus que Deus conduz que o Espírito Santo guia amém me orienta no que está na frente eu ainda não já fira na minha vida agora o que eu achei interessante é que eu digo como o evangelho preserva é uma benção não isso que eu estava pensando isso também aonde você estaria todos seus amigos morreram onde você estaria se não tivesse voltado todos jovens jovens sugiro que você na próxima sexta-feira fica responsável pela mensagem aqui no nosso grupo para você falar da experiência que você tem passado aí nesse projeto extraordinário que o Brasil é top olha eu tenho orgulho santo do meu país meu Deus e a gente não pode deixar assim de reconhecer que o Brasil é realmente destemido não é? pode assinar posso contar todas as pessoas que a gente encontrou pedir oração eu abraçava chorava nossa eu fiquei tão entaseada eu falei meu Deus Senhor não é possível hein Chacira podemos contar com você para a semana que vem contar as experiências fazer o seu manete beleza porque o nosso tempo está acabando mas louvado seja Deus isso foi muito bom isso deixa a gente animados saber que existem pessoas que estão tão desejosas da verdade basta a gente estender a mão com o livro não é? muitas e Deus nos ajude vamos olhar tem mais alguma coisa que eu tenho que fazer decidir da minha vida porque o tempo exatamente o tempo está passando muito rápido e eu não sei o que eu faço já passou três vezes está certo tá bom minha querida vou passar para frente tá bom gente olha próximos capítulos sexta-feira que vem não percam deixa eu ver aqui continuando temos a Marlise diga Marlise cadê você cadê você Marlise Marlise eu estou aqui mas eu não consigo me ver é bem a gente é bem a gente mas tudo bem a gente te ouve vamos lá ok ok eu agradeço a Deus porque ele é muito bom apesar apesar do ai gente nem sei onde começar mas Deus é bom como vocês sabem eu estou com meu tendão aqui e está muito eu passei no ortopedista e ele já disse assim na minha cara vai ter que operar nossa ai o coração veio aqui na boca bom então mas mesmo assim eu respirei né ele falou assim se você não quiser operar agora daqui a um ano seu pé vai estar torto eu falei não eu quero eu quero mesmo assim com a voz trêmula eu falei eu quero eu quero então hoje hoje chegou uma cartinha já assim dizendo para eu fazer um 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 é aquele que entra dentro da máquina mesmo para ver os ossos para ver onde está onde que é onde que vai daqui dois para daqui dois meses então até lá tenha tempo de orar de meditar de tentar colocar o tendão no lugar ai agora chegar lá com que um milagre nossa eu não queria eu não queria sinceramente eu não queria operar não não queria mesmo né mas Deus está à frente de tudo né amém amém por isso eu agradeço também a Deus né pela recuperação aqui da minha prima né da mãe da Carla que ela fez uma uma raspagem nos olhos né de catarata né ai já está perambulando por aí já já está bem já colocou rodinha no pé é colocou e minha família lá está bem também no Brasil e a Carla também está bem né está viajando e que o senhor possa tocar profundamente nas outras primas que não que tem a sementinha mas abandonaram não regaram não estão regando a sementinha e que o Espírito Santo assim mesmo abale a vida delas que elas reconheçam e voltem para os braços de Jesus eu vou colocar o nome de todos aqui são muitas vixi ia demorar até amanhã tá certo e muito obrigada muito obrigada e lembre lembre de orar por mim por favor vamos vamos estar orando sim ok eu vou indo aqui então para a última pessoa que eu estou vendo aqui que é a Tereza olá estão me ouvindo sim queridinha diga aí é porque eu não consigo ativar a câmera não sei o que que deu não estou vendo mas estou ouvindo tá certo minha querida e você tem algum pedido de oração agradecimento é um privilégio poder participar nesta primeira sexta-feira conosco sim e agradeço a Deus por esta oportunidade e assim fazer o exercício de em grupo exprimir os nossos agradecimentos e os nossos pedidos eu agradeço que Deus nos deu uma boa semana nos livrou de de perigos e que pronto nos vai dando a vida e a saúde para ir levando pedidos peço pela minha filha pelo seu seu futuro trabalho ou formação que possa vir a fazer e que Deus dê toda a sua vida assim como também desejo para o Enoque e para mim que eu estou procurando trabalho e está difícil porque não sei se é pela idade mas o Senhor proverá e então vou colocar e que Deus nos possa abrir as portas porque é necessário mesmo e foi muito gratificante ouvir os testemunhos de cada uma de vós e vou também orar então pelos pedidos e gostei também de de ouvir a experiência de de como a Seara está madura e as pessoas estão sedentas e correm atrás para saber mais amém que bem isso é muito bom que a gente realmente possa ir ao encontro amém das pessoas amém e é assim e desejo um feliz sábado a cada um obrigada minha querida a cada um também está aí Davi pois é a cada uma das pessoas que estão aqui te ouvindo a cada uma das pessoas exatamente muito bem tá bom e é isso aí obrigada minha querida obrigada eu vou cantar eu vou cantar um livro eu não ainda falta eu eu gostaria também de agradecer a Deus as bênçãos e gostaria de colocar também o pedido da Berê ela está pedindo que nós oremos por ela pelos planos que ela tem na vida algumas coisas a resolver a vinda da casa dela a casa da mãe dela tá certo e a saúde dela que está sempre tendo covid 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 falou com a gente esses dias então vamos orar pela Berê tá certo tem também qual outra pessoa que me pediu oração puxa vida eu estava com ela aqui na mente agora bom Deus sabe e mas oremos também então não nos esqueçamos de orar pelos departamentos da igreja tá bom e também eu gostaria de agradecer a vida a saúde apesar de que eu costumo brincar né mas é uma brincadeira real gente a veieira tá querendo me pegar de qualquer jeito e eu tô correndo dela tô correndo dela insisto e não dá o braço a torcer mas o negócio tá feio um dia um tempo é dor nas pernas lembra depois dor na coluna dor no céu agora a dor no ombro me apareceu uma dor no ombro antes de ontem pra ontem eu tô dois dias com dor no ombro ai gente até coçar aqui eu tava tendo dificuldade de levantar o braço assim pra coçar mas é isso tempos que passam e a gente vai ficando com essas heranças não é deste mundo velho e que vai nos envelhecendo também bom mas que Deus continue nos animando né ele que nos anima e a gente prossegue e eu então agradeço a Deus pelas bênçãos apesar das das dores não é a gente tem tem prosseguido bom queridos vamos então eu escolhi o hino Davi você escolheu já? não escolhe ó sabe qual escolhi Jacira o hino que você o tema lá dos cultos das oito é o 485 587 587 ó troquei aí a ordem bom e coloquei um 4 no grado 7 é esse daí Davi vamos cantar esse hino pra gente terminar mas antes eu gostaria de fazer oração pra gente terminar tá certo? e vou pedir voluntários uma voluntária que quer orar agora pra gente terminar a gente canta o hino e termina alguém pelos pedidos de oração que foram feitos Silvanilda então minha querida abra seu microfone e vamos orar a gente vai orar primeiro ou cantar o hino? vamos orar depois a gente canta e termina ok Senhor meu Deus meu Pai eu quero agradecer por este momento que nós passamos aqui reunidos em teu nome amém Senhor venha nos animar venha nos colocar no nosso coração Senhor e na nossa mente a tua vontade o teu Santo Espírito Senhor que você faça presente em nossas vidas amém e também o Deus eu quero colocar no teu altar tudo que foi citado aqui Senhor o Senhor toma conta de cada detalhe de cada pessoa e também os agradecimentos Senhor que ele sobe até o teu trono como um cheiro suave e Senhor Jesus eu venho te agradecer por cada um que aqui está que o Senhor nos dê um sábado feliz na tua presença que tudo que se fazer amanhã Senhor tudo que se passar seja para tua honra e a tua glória fique conosco nos dê uma boa noite de descanso é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus amém amém Senhor amém queridos eu vou pedir oração pelo velhinho que eu estou cuidando porque ele ficou viúvo a semana passada tá certo e aí a semana que vem vai ser feita a cerimônia final não é da da esposinha dele e vamos ver como é que ele vai reagir depois não é do adeus final então orem e que Deus me dê sabedoria para falar para ele sobre a ressurreição plano de Deus para a nossa felicidade eterna com ele então é isso vamos cantar porque se ele não fala de Deus vamos cantar não é esse não é esse não Davi qual que é Jacira qual que é acho que é o nove do novo é o nove vamos lá isso mesmo muito bom vamos cantar então agora está fácil o número nove vamos cantar santo santo pai bondoso santo santo Deus poderoso entregamos nosso coração a ti em devoção pai bondoso te adoramos santo santo Santo, Santo, Santo Espírito, enche de poder a nossa vida. Suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção, Santo Espírito, Te adoramos. Amém, queridos, eu vou até o Davi, porque eu quero fazer uma foto, nossa, eu tô muito feliz que hoje a gente tem bastante gente, pera lá, vamos lá, vou sair, vou sair, vai muito bem, gente linda, eu vou fazer uma foto, hein? Vamos lá, mas eu quero sair também, cadê? Ah, eu tô com o Davi, tá bom, vamos lá, vamos lá, cadê a tela, Davi? A tela tá aqui. Mas você tá cumprindo pessoas. Ah, e agora sim, agora sim, sorriam. Os dentes. Muito bem, muito bem. Abra os microfones. Abra os seus microfones. E feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. E até amanhã. E até amanhã, se Deus quiser. Sábado, não se esqueçam, sexta-feira que vem, a gente vai ouvir testemunhas através da Madame Jacirá, diretamente do Brasil. Sexta-feira, nós não teremos culto. Ai, Jacirá. Estaremos todos no acampamento. Acampamento. Tem a usmania e a... A expectativa aí, gente. E a Camille, se quiserem também, conversa. Temos ainda inscrições até domingo, hein? Gente, até amanhã. Se a Jacirá quiser também, ela seja bem-vinda. Verdade. Ela tinha inscrita, não foi? Ela tinha inscrita. Eles fazem a minha inscrição aí. Tá bom. Pois é, queridos. Então, daqui a 15 dias, hein? Vamos ouvir os meus filmes da Jacirá. Interessados, conversa com a Ieda sobre o acampamento. Isso. Então, queridos, feliz sábado. Feliz sábado pra aqueles que vão nos ouvir, nos assistir. E não percam, daqui a 15 dias, vão ser testemunhos maravilhosos no Brasil. Ai, eu amo. A ideia vai ser muito legal, vai ser muito bom. Queridos, Deus abençoe. Feliz sábado. Bom sábado. Beijo. Feliz sábado. Feliz sábado. Beijo. Beijo. Feliz sábado. Feliz sábado. Ai, ai.